Hello, amigas e amigos! Vou fazer uma rotina muito legal pra vocês hoje, rotininha da Pamilinha Drude. Vou mostrar algumas coisas que eu nunca mostrei em nenhum vlog, como por exemplo, não sei se vocês sabem, mas eu tenho psorias na minha cabeça inteira, minha cabeça é fechada de casquinha. Psorias é uma doença que não tem cura, se dá pelo estresse, pela ansiedade. Eu quase não sou ansiosa, quase não falei errado. Isso é um problema porque, assim, cada ano que passa aumenta mais, mas tudo bem, vai passar um dia. Olha o que acontece, toda noite antes de dormir, praticamente três dias na semana eu passo uma pomada que é 100% oleosa, que eu nunca mostrei meu cabelo assim, né? E ele é puro óleo mesmo, se você passar a mão e tirar, sai a pomada na mão também. Vou tomar um banho mostrando pra vocês como que eu tiro essa pomada, lavando, que demora muito. Eu tenho que passar umas quatro, cinco vezes shampoo, pra vocês entenderem o que eu faço todo dia quase, pra sair essa pomada do cabelo. Tô esperando, deixa eu mostrar uma coisa que eu nunca mostrei também. A água aqui de casa, ela, no frio, ela fica gelada, então a gente tem que erguer esse pininho aqui e esperar mais ou menos uma hora, uma hora e meia até a água esquentar. Só no inverno isso. Então bora lá, que agora deve ter esquentado e já vou tomar meu banho. Já estou aqui, amigas e amigos. Vocês vão perguntar se eu sempre seco esse banho de tinto cabelo, sempre que eu saio do banho e tudo mais. Eu sempre seco. Eu e a Fatina somos as que secam. A Adria já que deixa secar natural. É que eu sou viciada em secar meu cabelo. Eu não consigo mais deixar ele secar naturalmente. Isso é um erro, mas eu não consigo. Ai, deu medo. Só eu que morro de medo de colocar as coisas na tomada, achando que eu vou tomar um choque e morrer. É, ué. Porque, ó, eu tô de meia. Se eu tivesse aí meia, eu nunca ia colocar esse negócio na tomada. Principalmente essa tomada aqui, que tá até sem a proteção dela. Vamos lá. Vamos lavar? Vamos, Mauro. Olha aqui. Eu não seco 100% meu cabelo pela preguiça. Porque, ó, se tocar aqui atrás, tá lotado de água. Lotado não, vai. Porque vai estar meio molhado o cabelo ainda. Mas deixa eu dizer que é natural agora. Vamos parar cuidados com a pele. Principalmente quando eu chego de festa, meu olho fica cheio de coisinha preta embaixo. Eu tenho muita preguiça de tirar isso, mas é muito bom. Vou mostrar uns passinhos, uns creminhos que a gente usa aqui em casa. E simbora. Simbora que eu sou o Simba do Rei Leão. Primeiro de tudo, eu começo escovando meus aparelhos. Pra quem não sabe, eu uso um aparelho transparente. Comecei a usar faz três meses, eu tô vendo uma diferença gigante no meu dente. E eu escovo ele, porque eu uso ele praticamente o dia inteirinho. Já não basta escovar meus dentes, ele tem que escovar o aparelho. Não dá, né? Aí eu escovo os dois. Como eu tô gravando agora, eu tô com voz enrolada com ele, eu não vou pôr, porque eu não quero ficar o pato lindo que nem a Jaque. Aí eu lavo normal. E vou usar isso daqui. Pra quem não sabe, eu tenho que minha gengiva sangrar muito. E eu comprei essa pasta aqui, que é de gengivinha. Tão vendo? Eu só olhei isso aqui e falei assim, é pra minha gengiva. Eu tenho muito, muito sangramento na gengiva. A dentista falou que é falta de fio dental no dente. Só que eu uso bastante, eu escovo meus dentes muito, muito, muito. Porque meu avô é dozinho. Não sempre acontece isso. É bem aqui, no fundo. Então eu passo a pasta lá. Dentinhos apostos. E eu devia estar com uma coisa de cabelo preso. Eu tenho muita mania de fazer as coisas com o cabelo solto, vocês percebem no canal, né? É que eu não gosto de perder o cabelo que eu tenho. Eu gosto de me sentir bonita. Isso é um erro, mas vamos lá. Sabonetinho. Eu comprei esse aqui em Orlando, acho que eu paguei baratíssimo, porque aqui é bem carinho. Aqui é a regra dos 6 segundos. Não pode ficar mais 6 segundos com o olho fechado, porque eu acho que tem monstro atrás de mim. Enjoguei já. Sabe um pensamento que eu tenho? Eu estou no banho, no banho, no banheiro, eu tenho pensamentos muito menos. Às vezes, quando eu estou tomando banho, eu penso assim, nossa, eu morri aqui agora, quanto tempo minha família vai perceber que eu estou aqui trancada? Tem noção disso? Como que eles vão abrir a porta? Porque eu pensei que eles vão ver a porta pelada. Não sei se não são. É umas coisas doidas que só eu penso. Depois que eu enxuguei esse rostinho aqui, tem sabonete, mas deixa, não me lavava não. Eu vou usar um protetor solar, né? Porque é muito bom usar, previne envelhecimento, tudo. Alguém está falando disso, né? Tem que dar uma aula de quem usa protetor, quem está uma sala sem protetor. Vou esperar pelo rostinho. E já está nos trinques. Só me incomoda às vezes. Eu não incomodo nada, não. Esquece. Nossa, está tarde. Vou soltar o meu cabelo agora. Ixi, está tarde. Estou chorando aqui. Olha o tanto de água que sai. Eu passei protetor nem do olho, sem querer. Não pode, porque eu sou afabada. Sempre acontece isso. Mas tá bom, a gente já vai passar. Essa parte da desapele, eu sei que não faça, porque não é assim. Vamos ver o que mais que eu vou fazer agora. Isso aqui é da Adriele. Solução anti-alienicidade. Nem vou mexer. Isso aqui é da Adriele também. Não sei o que é, vamos ver. Ah, nem vou mexer também. Já mexi no protetor dela, agora aconteceu que o meu olho está quase caindo. Nossa, mano. Adriele, desculpa, velho. Se não quisesse que eu usasse, eu era só falar. Nossa. Caiu meu olho agora. Adriele, só tenho uma coisa a te dizer. Passou, foi só um susto, tá? Por quê? O que você fez? Foi só um susto, já passou, já. O que você fez? Já passou, Adriele. Só tenho isso a dizer, tá bom? Já acabou, deu tudo certo. Sua base. O que foi da minha base? Que base o quê? Minha filha, você não está sabendo de nada, você está falando. Pegou um bol... Ela pegou um bolso, andando que ela esquece e dava janelinha. Só se você acha o meu blog inteiro. Não, fala que você... Vim para a parte da maquiagem agora, fazer uma make da Pêlga. Mentira, não vou fazer nada quase, eu vou fazer uma coisa bem básica. Acho que vocês nunca viram minha pele assim, de pertão, para eu mostrar as sardinhas que eu tenho. Eu fico olhando para a parte de cima e meia de olhar para baixo. Essa espinha aqui, eu peguei lá em Cancun, na praia. Do nada, no dia seguinte, eu apareci com essa espinha. Estou toda descascando, porque eu não usei protetor, meu pai me ligou, falou assim, cadê o protetor? Eu falei, pai, esqueci. Deixei na casa do Pedrinho, ó, dos dois ladinhos. Mas tudo bem, daqui a pouco vai sair. Vou começar passando blushzinho, como se eu tivesse queimada, né? Ó, estou com alergia desse negócio da Adriele, que queimou meu olho, quase quei sem olho. Filha da mãe. Cilhozinho, bem rápido. Tic, tic, tic. Depois eu não vou. Cadê o corretivo? Porque nessa penteadeira não tem como achar. Vocês querem ver? Aqui não tem essa não de não mostrar. Voltou como era antes. Um pouquinho melhor, até que antes está muito pior. Mas até a gente ter nossos quartos, eu acho que vai continuar assim, é bagunça. Porque são quatro meninas juntas, se maquiando, fazendo tudo. E olha quem está aqui, a paleta da Adriele, que eu quebrei. Quem viu essa história no Instagram, mas foi muito sem querer. Não foi de propósito, é porque ela quebrou as minhas coisas. Que eu ia mostrar. Ah, estou procurando a base, que é tão difícil de achar, que aqui você não acha, nem corretivo, nada. Eu vou passar essa base aqui mesmo, no negócio. Meu pai está querendo fazer churrasco hoje. Será que eu filmo? Coisa bem completa, bem legal, acho que eu vou filmar também. Churrascão da família Druid. Prontinho, vou dar mais um retoquezinho e eu já volto. Sabe aquele vídeo que eu postei, como eu ganho com o YouTube, me mostrando a edição de vídeo e tudo mais, que vocês falaram que eu estava com o bocão do EP, o que eu parecia que eu tinha passado no Botox. Vou ensinar o meu segredinho. O segredo é muito fácil, você tem que pegar esse batom, batom qualquer, de contorno vermelho, contornar a boca fora, como se você estivesse aumentando a boca mesmo, assim, embaixo também. Você contorna a sua boca com o batom que você já tem na sua casa. Tem que ser meio vinho, meio vermelhinho, não pode ser outro. Pode ser lápis também, de contorno de boca, que é melhor ainda, lápis vermelho. Olhando assim, parece que você comeu 500 mil comidas e deixou a boca suja, mas não, agora veio o tchan do negócio. Gloss, que foi o que eu passei lá no dia, pra ficar com o bocão. Essa dica vocês vão guardar pro resto da vida, hein? Ou também não, né? Às vezes não prestou pra nada. Olha que lindo. Tô viciada em passar maquiagem assim. Coisa bem básica, natural, que fique pleninha o dia inteirinho. Agora que eu já estou pleniane, eu desci aqui no meu estúdio pra pegar isso aqui, eu não posso ficar muito porque o pessoal tá em obra. Eu tô invadindo aqui. Eu desci pra pegar essas coisitas aqui, que logo menos vocês vão saber o que é. Não posso contar muito. Minha mãe já tá preparando as carnes lá pra fazer o churrasco e olha quem tá aqui fora. Vozinha, vó, dá oi aqui. Voltou, né vó? Voltei. Depois de ficar aproveitando no sítio, tava lá só. Tá bom lá? Foi bom? Aí vó, tá lavando agora a grelhinha do churrasco. Você ia comer as carnes da pelga, vó. Você ia comer alguma vez o churrasco que o meu pai fez? Não. Primeira vez, hein? Primeira vez. E eu vou pegar aqui rapidinho e vou subir. Enquanto a manhinha tá preparando as carnes, eu mostro pra vocês também. Então eu subi aqui, eu achei que tava tudo pronto porque minha mãe disse, eu falei, mãe, vou filmar, tá bom, tá tudo pronto já. Mãe, só tem flash, né? Não, esse aqui já vem pronto, né pã? Só cortei. Aquele ali só pus o alho e a salsinha. E esse aqui ainda vou fazer esse lado de maionese ainda. E aí as coisas é assado, né? Depois. Depois vai ser a missão do meu pai, né? Assar tudo. Perguntar se ele lavou a mão, peraí. Ô pai, deixa eu só dar uma conferida antes, tá bom? Eu sei que você está muito viciado nesse celular seu, mas responde aqui pro pessoal. Você vai lavar a mão antes de fazer o churrasco? Eu nem tô comendo churrasco ainda. Não, mas vai começar, daqui a pouco. Quando for começar, vou lavar. Vou filmar se lavar na mão, então. Eu vou lavar sim. Apesar que eu lavei minha mão, tá limpinha. O que você tá fazendo nesse celular? Eu tô respondendo aqui o pessoal que manda... Como que é o nome desse daqui que eles mandam é? Direct. Isso, eu tô respondendo aqui. Eu não gosto de ficar sem responder, é chato. Vamos ver o que ela mandou. Estou respondendo a Erika Araújo. Não vivo sem seus stories, amo sua família. Eu acho que ela tá vivendo mais sem o meu story do que sem o seu. Vai, maninha, pelo menos você me avisou. Adorei que você me avisou o que você ia fazer. Peguei esse no Fraga, né? Não, é que só que tem que fazer pra uma poupa gelar, senão não dá tempo de ficar. Minha mãe joga esse negócio que eu não sei o nome. É vagem, depois a cenoura. E a matata assada. É batata, né? É. E só? Ainda vou temperar, calma aí, pô. Agora vamos pôr a maionese e misturar e pronto, pôr na geladeira. Achei que você colocava sal, um monte de coisa. Não, sal já tá quando cozinhou as coisas. Tá ótimo, então. É assim que se faz uma salada de maionese, pra quem não sabia, como eu, não fazia ideia de como fazer uma maionese pra mim. Era só jogar maionese e acabou. Esse negócio de batata, não é comigo não. Nosso churrasquinho vai ser feito aqui. A bagunça tá grande, mas não mais que nos meus quartos, porque a gente tá em reforma a casa, vocês sabem. A casa toda, né? E a casa toda tá em reforma, então tudo que a gente tá tirando de bagunça, a gente tá colocando aqui. Caio, vamos ensinar como você liga, né? Porque tem gente que liga diferente. Eu vou trocar o gel aqui. Tá vendo? Esse é um pãozinho duro, velho, né? Aí eu pego ele, filho, eu colo embaixo aqui do carvão, ó. Assim. Primeiro eu ligo ele. Errou! Escapou o fosso. Pra ele acertar um lado, acertar do outro. E aí vocês jogam os carvão em cima. Não, não, pra papar, né? Mais ou menos assim. Fazer uma... Ah, ele bateu a cabeça. Uma cabaninha aqui, tá vendo? Agora é só deixar acender. E ele pega, daqui a pouco ele pega. Aí depois que ele pegar... A gente vai pôr as carnes. Não, não. Deixa pegar bem, né? Ah, não, mas depois a gente vai pôr as carnes quando se ligar. E aí eu vou gravar pra vocês verem. Agora! Tomando susto, né? Quase eu morri. Olha. Quase eu ir no quarto mesmo. Estamos aqui pra pegar as carnes. Eu não, meu pai. Vamos lá pra levar as carnes pra baixo. Minha mãe só bate o queixinho. Você leva uma água, né? Eu levo isso aqui. Eu levo isso aqui, então. Não vai cair com o meu daí, não. Leva no meu cacuado. Deixa eu levar, peraí. Topa, então leva isso aqui. Vai, só pra ajudar. O churrasquinho da família Drude Ativara, agora, hein? Oi, Chuchinha. Quer ir com churrasco, né? Vamos lá. Tininha, eu odeio pão de alho, já vou avisando. Gente, é a coisa mais deliciosa do mundo. Não gosto. Não gosto nem de sentir o cheiro. Minha mãe coloca pão normal, ó. E aí ela joga maionese com alho, aí vira um pão de alho. Tá muito bom. Fica uma delícia. Carnitas que eu já mostrei, a linguiçinha. E frango. Meu pai, a gente não faz churrasquinho espeto, a gente só joga as carnes aqui. Na grelinha. Na grelinha. Ó quem chegou! Já que tá doente, né? Pode falar. Tá sim. Tá sim. Eu tô sósse. Mas tá doente. Essa foto, você vai pelada no lugar. Vai pelada lá no zôno, no lugar. Tem que... Olha o que tá compreendo agora. É. Tem que tomar uma burca. É. Tem que tomar logo uma burca, Jack. Agora, a Jack chegou pro bonde da comida, estamos esperando a comida ficar pronta, porque a gente não vai comer aqui, porque, como eu falei pra vocês, a bagunça tá muito grande. Vamos comer aonde, Zica? Lá em cima da mesa. Vamos estrear a mesa. É, estrear a mesa que já estreou faz tempo, Patine. O que que é isso, velho? Não, é que, tipo, a gente só usa no Natal ano novo. Ah. Nossa, só não dá pra ver o cheiro, mas dá um cheirinho bom, né, Fih? Tô se fixando de nada. Não, não é mesmo? Não tô mesmo. Não precisa nem falar nada. Você tá em pé aqui. Não precisa nem falar nada, já, do pão. Queimou. Queimou tudo. Tá, ele tá olhando a ver. Ai. Amou tudo. A gente tá falando, né, Bopinho? Gente, vai ser churratinho de pão queimado, vai queimou todos os pão, já, avisando. Mas o pão é por último. Olha ali atrás, Pai. Você vai ter que virar aquele, só vai queimar também. Deixa eu provar, então, pra ver se tá bom. Eu quero cobrar um pedaço. As freitas! É, parece que eu não vou ficar muito esperando. Dá vontade de comer. É, por isso que é bom ficar lá assim esperando. Meu Deus! Tadinha, tô com fome. Mas vou ter que gastar, porque você não corre depois disso. Vou ter que comer pra depois nós pedirem. As três juntas. Dá um pedaço, dá um pedaço, dá um pedaço. Agora é engraçado. Curo nada. Cuidado, hein? Curo nada. Jaque, lado da cabeça da Adriele andando. Nossa Senhora! Um bicho. Ela voou em mim, guardou o ar no pão. Não, não tem graça. Pai, por tudo que é o mais sagrado, Jaque fala, tinha um bicho andando. Ai, que... tira, tira o papatini! Não sei não, é mentira. Tira! 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 Já foi embora? Vem aqui. Vai logo, Jaque. Vem! Sem nada. Acabou. Ou, o celular do CR voou em todos os pãos. Agora sim, isso é um churrascão da Pelga. Qual é isso aqui? Aqui temos salsicha, linguiça, carnitas e carne... Salsicha não. Ai, eu falo muito errado, gente. Linguiça e linguiça é só. Pãozinho, os franguinhos que eu adoro, vou pegar um de sença. E os queijinhos da minha mãe e da minha avó que estão ali. E a carne, pra você. Outra sala de maionese. A gente deixou, depois que a minha mãe colocou a maionese, ela deixou na geladeira. É que a gente não mostrou essa parte. E esse frango tá muito bom, podem comer. E o feijãozinho, nosso melhor churrasco da vida. Quem vai pro segundo prato? Também não. Vai, vai pro segundo. Drelhinha. Você era um prato assim, né? Pra que vai pro segundo? Eu fiz um pratão, mas ainda não como inteiro. Délia, eu tenho certeza que você vai pro segundo, vai. É, pegou um monte também. Fozinha pro segundo prato. Nossa, eu gostei de ver essa casa, hein? Ninguém tá comendo o segundo prato. Eu acho que vou pro segundo. Mentira, não vou nada. Quem vai pegar o segundo prato? O pai já pegou três ali, num só. Deixa eu falar uma coisa. E um pouquinho agora, sobremesa. Tem a sobremesa. Tem a sobremesa. Sobremesa? Se ninguém comeu, tem a sobremesa. Drelha, você fuchicou na geladeira? Não, infelizmente não fuchiquei. Então vou pegar lá agora. Drelha, então faça as honras que você sabe onde tava. Já sabia onde tava já o pudim. Eu ia ontem, eu ia comer ontem. Você vai ver se você comesse. Ah, ia ficar pela minha barriga. Esse pudim é o pudim do mal e parece que tá muito bom. Só falta virar no prato ele. Bolinha onde? Drelha, sabe o que que é essas bolinhas? O tanto de amor que eu tenho por você. E tem muita bolinha aqui, hein? Agora que todo mundo comeu, a mesa fica limpinha. E acho que ele agora tá arrumando as maquiagens pra fazer o sorteio dela no feed. Que sempre quando a gente faz o sorteio aqui, arruma é sempre ela. Porque ela arruma de um jeito organizadinho. Se eu fosse arrumar isso aqui, eu ia colocar isso aqui, o outro lado, o outro lado, eu ia desarrumar tudo. Estou indo fazer alguma coisa que eu não sei o que que é. Talvez pra academia, talvez pintar minha unha, que faz tempo que eu não pinto. E eu vou gravar pra vocês. Promessa é lei pra vocês. Eu vou mesmo pra academia mostrar meu treino. E olha o que chegou aqui em casa, que eu tava morrendo de saudade de fazer vlogzinho pra vocês. As mercadorias da minha loja que eu tô abrindo, da Mahave, essa daqui. Só coisa da Mahave, paleta de sombra, delineador, rímel, cílios, pó da noiva, é um negócio bem legal. Nossa loja já tá quase criando vida, 100%. Tô quase indo com isso aqui pra academia. O que vocês acham? Tô nem aí. Vou usar isso aqui mesmo. E vamos lá que eu vou mostrar meu treino completo de pernas também, porque eu odeio fazer braço. Pra quem nunca me viu dirigindo, agora arrumei de verdade, ainda vai continuar sem me ver dirigindo porque essa câmera tá caindo. Tô na academia, eu vou gravar mesmo. Não vai dar. Eu queria mostrar, mas é que eu nunca dirijo exatamente por isso. Sou muito sabanada. Ou eu filmo ou eu dirijo. Então eu prefiro dirigir. Tchau! Então vamos começar esse treino aqui que vocês podem fazer na casa de vocês. Vocês vão suar muito e vocês vão adorar. Eu vou começar pegando essa anilha aqui. Se vocês não tiverem anilha, peguem saco de arroz, saco de feijão. A gente vai fazer 15 séries descendo e subindo essa anilha embaixo da nossa perna. Vamos lá. Vocês vão ver como vocês vão suar. Abaixa, encolhe. Sempre vou traindo um pouco aqui, ó. Tá vendo? Pra dentro. Pra dentro. Pra dentro. Logo em seguida, o burpe. Desceu, subiu, pulou. Eu aguento mais. E por último, duas anilhas. Desceu, subiu. Quinze vezes. Depois, dez pulidos. Tô morrendo. E nesse sentido? Se vocês fizerem isso em casa, vocês vão ver uma diferença gigante. Vou descelar pra baixo, agora vou começar a fazer musculação e vocês vão acompanhar comigo. A musculação eu já pego bem mais pesado, agachamento eu faço com 20, 25kg, o leg press eu faço com 120kg por aí, porque eu gosto de pegar pesado, eu gosto de ganhar a perna. Vamos lá! Rapadura, não é mole, mas não é mole não, viu? Acabei de sair da academia, eu tô aqui na verdade ainda estacionada. Depois desse último exercício que eu fiz, eu ainda faço panturrilha, faço todos os dias da minha vida panturrilha, porque minha perna tava ficando muito grossa, minha panturrilha tava ficando fininha, tava ficando muito feio. Chegando em casa agora, eu mostro que eu vou tomar as minhas comidinhas e vamos lá, que tomara que não esteja bagunça, porque hoje tava tudo, 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 uma coisa amontoada em cima da outra. Vocês percebem que eu chego da academia tarde, é porque eu fico duas horas e meia na academia, meia duas horas quase. O quê? Tira! É verdade, essa falsa. Hoje eu não fiz glúteo. Você me chamou, né? Será que você falou que não queria mais fazer nunca mais? Eu ia. Comendo pão de queijo desse jeito, como você quer ir? Olha isso aqui, eu cheguei em casa o que tinha, uma bandeja de pão de queijo, mas eu não vou comer, não. Vou comer batalha doce e franguinho. Se tiver, se não tiver, eu só tomo whey mesmo. Tem, mãe? Já. Já é. Vou tomar esse com esse mesmo e vou bater no liquidificador. Vou pôr com leite, porque eu não suporto tomar whey com água. O certo é com água, mas eu não consigo tomar. Coloquei o leite. Agora, duas colheres de whey, que eu perdi aquele negócio que pega whey. É tipo um Scooby Doo, é um scoop que fala. Então eu jogo a colher mesmo e um desse daqui. Eu não sei pra que serve isso aqui, mas é muito bom, fica muito gostoso quando eu coloco junto. Fonte de fibra, concentração de maçã e pó para adoçar. É bem doce mesmo, por isso que eu coloco. Olá. Depois, pego um copinho normal. Digu-ling-idum, digu-ling-idum. E eu tomo tudo de uma vez só com muita sede. Agora é comum, um comum comigo, que não sei mais o que eu vou fazer. Já que eu faço agora o meu vlog, eu encerro, né? Qual que você fez meu vlog? Tá do churrasco, coisa, tá bom. Tá bom? Ou será que eu peguei fazer um churrasquinho agora de noite? Tá, então, eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Misturei arroz com feijão, bata-frita com macarrão, mas espero que vocês tenham gostado. Beijinho, me segue no Instagram e tchau!